Como é que é o nome da música? Como fazer pra achar essa música? Explica pra ele. Henri Cristo, versão mística, Friday, Rebecca Black. Isso. Quer dizer, uma música, uma nova música, uma nova versão que fala sobre a missão. Quem quiser pode ver lá. Ainda não está no nosso canal do YouTube, mas está no canal do Jacaré Banguela, Jacaré também esteve aqui. E do Rafinha Batos. Duas pessoas muito simpáticas, muito educadas, dois humoristas educados que vieram aqui com muito respeito, com muito amor. Conversaram comigo e participaram da música. Claro que vai ter pessoas que vão dizer que eu contratei eles, sabe? É, mas eles vieram aqui simplesmente por amor a Deus, por amor a arte, porque eles são artistas, né? E foram muito bem recebidos aqui. E é um gesto muito sublime que eles praticaram, participando do trabalho das discípulas, né? É isso. Próxima pergunta do Compisso Pnatus. Mestre, o que o senhor diz sobre a criogenia que preserva os mortos para serem ressuscitados no futuro? Ah, isso eu sei, isso eu vi. Estadunidade dos Unidos tem uma empresa, inclusive, que fatura alto em cima disso. E sempre tem os incautos que investem nisso. Senão a empresa não existiria, né? Imagina só uma pessoa pega e, isso é para quem tem muito dinheiro, né? Então ela tem bastante dinheiro e diz, olha, eu não quero morrer. Eu estou doente e tal, mas eu vou querer me associar a essa tal de criogenia lá, se ela não quiser. E daí depois, daqui a uns tempos, quando descobrir o remédio para essa doença que eu tenho, eu quero renascer, reviver, quero ser reativado. Isso é uma fantasia muito grande, que não vão conseguir, porque o espírito sai do corpo. Ele fica lá mumificado, né? E quem lucra com isso é o dono dessa criogenia, o dono dessa... Criogenia. É, criogenia. Ele que lucra, né? Quanto mais cliente, mais lucra. Assim como tem gente comprando perna no céu, né? Nesse mundo tem de tudo, né, meus filhos? E tem pessoas com dinheiro ocioso, né, que daí resolvem investir nessas coisas. Nada contra, né? Se encontra, se os inventores disso encontram incautos para investir nisso, né, o que fazer? É o livre-arbítrio dele, a liberdade dele de escolher o que fazer dos proventos dele, né? Agora, que isso é uma bobagem? É. Essa é a minha opinião, entende? Que eu tenho certeza absoluta que quem participa disso não vai obter retorno, né? Só isso. Pergunta de Eduardo. Em Recristo, a Arca de Noé e o Dilúvio foram literais ou figurados? Sabe, meus filhos, que por incrível que pareça, poderia-se até questionar isso. Mas aconteceu sim, não como pensam, mas aconteceu. Não como muitos pensam, mas houve sim. Primeiro que o dilúvio não foi um dilúvio, como muitos pensam, que matou todos os animais da terra. Não, matou naquela área que está prevista na Bíblia. E, inclusive, existem estudos, descobertas arqueológicas, não lembro mais em que local, em que encontraram o resto da Arca. Monte Ararat. Monte Ararat, isso mesmo, né? Então, existiu. Só que não como deliram os que descem a ladeira da esquizofrenia e que ficam conjeturados em cima disso. Foi uma coisa real. Aconteceu sim. O dilúvio aconteceu sim, mas foi um dilúvio no local. Porque o dilúvio universal, toda a terra ficava debaixo d'água. Então, aqui no Novo Mundo, por exemplo, que é a América, tem comprovantes geológicos, antropológicos e paleontológicos, até arqueológicos, de que a vida sempre correu o seu curso, que teve o seu curso, que não foi atingido aqui na América. Então, isso é uma questão que só mesmo, quem pode explicar melhor, cientificamente, isso que eu estou falando, são os estudiosos, os profissionais. Mas eu sei que existe sim, falando literalmente, existiu sim, Noé, existiu sim o aviso do dilúvio. Mas, como naquele tempo, a terra não tinha sido toda descoberta, na Bíblia está como se fosse um dilúvio universal, mas foi um dilúvio regional. Quem quiser dar crédito às minhas palavras, ninguém ia obrigar, né, meus filhos? Tenham todos a minha paz. Eu sou racional, tudo para mim tem que ser dentro da racionalidade. Que Deus criou, para Deus tudo é possível sim, mas não, Deus não jamais violaria as leis naturais que Ele criou. Então, por exemplo, para Deus tudo é possível sim, mas Ele jamais me enviaria de carne e osso para o céu, contra a lei que Ele mesmo estabeleceu, quando diz, tu és pó, do pó, tu foste tomar, do e ao pó, retornarás, que está em Gênesis. Então, eu não poderia jamais ir de carne e osso para o céu, onde não tem ar para respirar, onde a temperatura confina 273 graus Celsius negativos. Então, isso é incoerente, incongruente, isso não aconteceu. E Deus, para Deus tudo é possível sim, menos violar a lei que Ele criou. Ivan Terri. Inri, o islamismo é realmente oposto aos costumes ocidentais? Inri, o islamismo é uma cultura, uma cultura, um costume religioso, né? Então, não necessariamente aos costumes ocidentais, porque tem muitos islamistas morando aqui no ocidente, e sim, oposto aos costumes que são contrários ao islamismo. Não podemos declarar sectariamente que o islamismo é oposto aos costumes ocidentais, uma vez que no ocidente tem, de repente, mais islamistas do que no oriente. Isso é uma interpretação equivocada. E sim, o islamismo colide com os costumes, com as culturas que não são afins, que não se quadran com eles. É só isso. Banana Trader. Mestre, mas Adão, Noé, Jesus e o Senhor não são a mesma alma? Eu já disse desde o princípio, sempre falei e falo de novo, que eu sou o mesmo primogênio de Deus, que reencarnei com Noé, Abrão, Moisés e David. Só que eu quis dizer anteriormente, para quem quiser compreender, que não tem importância se o nome é Adão ou Adã. O nome não interessa. Eu sempre disse, friso, que eu sou o primeiro macaco que vim sem rabo. Agora, o nome tradicional é Adão. Tradição, segundo o Ilduran, é a voz do tempo. Mas, ninguém tem certeza absoluta do nome primitivo do primitivo homem, do primeiro macaco que veio sem rabo. Inclusive, repito de novo, quem quiser se ofender, se ofenda, que é uma bobagem. As pessoas ficarem se degladeando, conjeturando, lucubrando, quem foi que nasceu primeiro, se o Adão era chinês, se o Adão era... Sei lá. Isso não é relevante. É irrelevante. O importante é que eu estou dizendo, repito, que eu sou o primeiro, eu tive consciência, o Senhor meu pai me deu consciência, que eu fui o primeiro macaco que veio sem rabo. Expliquei longamente sobre isso. Você não tem algumas pessoas que, ah, mas então, e se o teu nome não era Adão, ou se era Adão? Eu digo Adão, que sou Adão, que reencarnei com Noé, Abraão, Moisés, David, depois como Jesus, e agora Moíbre, porque é um nome conhecido. Mas poderia, como há dois mil anos, até os trinta anos, eu me chamava Emmanuel, e poucos sabem disso. E assim, não poderia ter tido um outro nome no tempo de Adão. Agora, Adão é um nome conhecido. Ah, é que tem gente que não sabe, porque há dois mil anos, mas a Bíblia está explicando isso. Que está escrito em Isaías 7, versículo 14. Uma virgem dará a luz a um filho, seja chamado Emmanuel, e comerá manteiga e mela, até aprender a separar o mal do bem. Ou seja, manteiga e mela é conhecer as coisas doces e azedas, porque a manteiga era feita com leite coalhado. Então, assim como nos tempos que muitos pensam que o meu nome era Jesus, que eu só assumi a condição de Jesus aos trinta anos, assim também nos tempos de Adão, para aqueles que raciocinam, podia ser Adão, ou Ado, 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 Cadu no seu quadrado. Tem até uma música. Enfim, não importa. É, eu ficar no meu quadrado. Ironizar um pouco também, né? Porque o que não importa não é a capa de um livro, e sim o conteúdo do livro. Tem muitas pessoas que eu conheço que compram o livro pela capa. Entende? É o conteúdo do livro que contam, meus filhos. Claro que de preferência que a capa fale a verdade, já sirva de cardápio, né? Mas, cara, cabeça é uma sentença. Vai lá. Pergunta de Lacegadas. Como aconteceu a extinção dos dinossauros? Foram extintos, meu filho. Pronto, é só isso. É isso que ele ia saber? Foram extintos. Aconteceu o estinguido. Como tudo. Como vai acontecer contigo o dia que o teu corpo, que o teu sangue coagular, e teu corpo se exaurir lentamente. Entende? O meu, o de todas as vozes que me ouvis. De novo. Agora, ah, mas os dinossauros existiram? Existiram. Os arqueólogos comprovam que existiram. Então, como eu não colhido com a ciência, eu reconheço, eu considero a ciência, a arqueologia, uma ciência muito importante. Existiram, sim. Os paleontólogos também sabem que os dinossauros existiram. E eles foram desauridos. Foram extintos. Eles feneceram. O tempo deles passou, meus filhos. filhos. Em Beto e em Beis. Se Deus criou tudo, de onde veio Deus? Ele não podia vir de lugar nenhum, meu filhinho. Sabe por quê? Ai, que pergunto. Porque ele é onipresente. Se ele estivesse vindo do Rio de Janeiro, então ele seria carioca. Se ele estivesse vindo da Europa, seria europeu. Se ele estivesse vindo da África, não, ele é onipresente, meu filhinho. Nasce o cine. Se ele criou tudo, ele é o supremo criador. O único ser incriado. O único eterno. O único ser digno de adoração e veneração. O único Senhor do universo. Então, ele é o próprio universo. Então, ele é aqui, na Nova Jerusalém, no Apocalipse 21, aqui em Brasília. Ele é lá do Paraná, ele é de São Catarim. Ele é onipresente. Ele é europeu, ele é africano, ele é tudo. Ele é da Via Láxia, das galáxias, dos planetas. E ele não vê da Via Láxia. Via Láctea, nem das galáxias. Ele é nas galáxias, ele é na Via Láctea, ele é onipresente. Logo, ele não pode vir de lugar nenhum. Ele é onipresente. Espero que cumpra ele. Pergunta agora de Rafael. Na Bíblia diz que Caim foi amaldiçoado pela lei divina. Qual foi o débito carmático de Caim? A Bíblia mostra, de forma assim, metafórica, que Caim foi amaldiçoado. O débito carmático de Caim, o mais grave de todos, foi a inveja. Que ele sentiu inveja do irmão. Mas é metaforicamente isso ainda. Porque naqueles tempos criou-se uma situação em que ele fatalmente ficaria com a inveja do irmão. Aí se eu responder para vocês aí que me ouvem ou para ele, que me fez a pergunta. Aí vem a pergunta. Por que Deus permitiu que Caim ficasse com a inveja? Por que Deus valorizou mais a oferenda do Abel para dar a ocasião de Caim ficar com a inveja? É que o mundo estava começando. Então, no caso, para tirar uma lição mística dessa questão, tem que ver que aquilo que se faz com boa vontade, que se oferece de bom grado para o Criador, a recompensa é óbvia, é automática, mas não para provocar inveja, nem tampouco para provocar ciúme. É a lei da igualdade que já existia naqueles tempos. Para aqueles que não sabem, a lei da igualdade daqueles tempos agora e será para sempre a mesma, consiste unicamente em distribuir-se desigualmente a desiguais na medida em que se desigualam. Então, Deus aplicou a lei da igualdade no Caim e Abel.